Olha que bizarro o que rolou na MotoGP. O italiano Romano Fennati puxou o freio do compatriota Stefano Manzi em plena reta, a mais de 240 km por hora. Por conduta antidesportiva, Fennati foi desclassificado da prova e recebeu uma suspensão de duas etapas, o que nem precisava, porque ontem ele foi despedido pela equipe dele. E essa não é a primeira vez que o cara apronta. Há três anos, ele já tinha chutado um outro piloto em uma prova da Moto3. O que falar de um cidadão desse, né, gente? Só pode ter bosta na cabeça, né? Que isso também, cara? Meu, olha a boca! A boca suja lá no ponto. Ainda bem que fica só no ponto essas coisas, né, Tê? Porque as pessoas não escutam isso. Esses caras que vêm aqui na linha verde, seis da tarde, de moto, pra ver se não é BPR, isso aí é. Esse é o Dick Vigarista da MotoGP, né? É verdade.